Uma live, a queda de Samaria e a ascensão de Judá. Então, teremos uma live com história da destruição do reino de Israel e nascimento do reino de Judá. Importantíssimo evento na história. E que vai... A gente vai separar um pouco do que é histórico e o que não é nos textos bíblicos, tá bem? É, você é usufadora. É, tá vendo ela ali, né? Então, não perca os lives de aula, tá? É dia 29 às 19 horas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto